Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Vem me fazer feliz porque eu te amo Você deságua em mim, eu jogo oceanos Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS com mais 5 minutos de guerra. Hoje eu vou falar para vocês desse jogo aqui Oceanos que a Sherlock trouxe aqui para o Brasil. Um jogo bem legal que eu gosto bastante de jogar com minhas filhas. Um jogo bem familiar. Muito bonito, fica bem legal na mesa. Então vou falar um pouquinho do oceano. Então assim, para começar, cada jogador começa com um submarino. Esse submarino é bem legal. Então ele tem aqui uma parte de cima. Ele se liga aqui, está vendo? Vou mostrando aqui para vocês. Ele se liga aqui em uma parte do meio. Está vendo? Deixa eu ligar aqui para ver se fica certinho. Ele tem aqui a partezinha dele de trás. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Acho que não... Vamos ver se vai ficar isso aqui. E aí tem a parte da frente aqui. Pronto. Está vendo? Olha que bacana que é o submarino. E aí assim, cada jogador começa com um submarino desse. Só que cada parte desse submarino pode receber um upgrade. No caso aqui, acho que a parte de cima aqui já está com um upgrade. Então, por exemplo, o que é legal é que cada submarino desse é diferente. O jogo é de 2 a 5 jogadores. Ele fica bom mesmo a partir de 3 jogadores. Então assim, cada submarino desse é um modelo diferente. E cada submarino, cada parte dele aqui, que são 5 partes diferentes, tem 3 modelos diferentes. Que é a inicial e tem mais 2 upgrades. Então, por exemplo, já pegando aqui o terceiro upgrade aqui, por exemplo, da parte da frente, Eu trocaria isso daqui, por isso. Então, eu pessoalmente gosto bastante de jogo que tem essa questão da evolução. Vou explicar para vocês como que funciona aqui o... O jogo tem essas cartinhas aqui, então você vai, na verdade, explorando o mar. Você tem, digamos assim, 3 profundidades que você vai explorar. Então, por exemplo, são cartinhas dessas aqui que vão tendo elementos. Pode ter os peixinhos, está vendo? Pode ter esse negocinho aqui embaixo. Pode ter, por exemplo, os cristais, esse negocinho aqui, isso aqui serve para você poder fazer upgrade. Tem os bichinhos que servem para você pontuar. Tem os corais que você tem que fazer uma sequência. Deixa eu achar mais coisa diferente aqui. Tem, por exemplo, tem o tesouro. Está vendo aqui embaixo, o tesouro que você pode mandar o mergulhador para ir buscar. E tem esse carinha aqui, em cima, que é o olho do Kraken. Normalmente costuma ser uma carta boa, mas quem tiver mais disso daqui vai receber uma penalidade no final de cada era. Então, assim, esse jogo tem meio que um draft, né? Em que você, no começo do jogo, você saca duas cartas e começa a... E aí escolhe uma para colocar. Só que à medida que você vai fazendo os upgrades aqui, ó... Você pode, por exemplo, às vezes, em alguns momentos, usar o combustível e colocar duas cartas. Ou você pode pegar mais cartas para ter mais opção na hora de escolher. Tá? O rabinho aqui, ó... Você, às vezes, ganha uma pontuação no final de cada profundidade dessa. Ou você pode ter mais mergulhadores para poder tentar pegar mais tesouros, né? Então, assim, o jogo, ele não... Ah, tá. Essa parte do meio aqui, ó, por exemplo, permite que você pontue com mais peixes, né? Tá? Porque quantos peixes diferentes você tiver numa profundidade, isso aí vai te dar uma pontuação. Então, à medida que você consegue, digamos assim, capturar mais peixes, você consegue marcar mais pontos. Então, assim, o jogo... É impressionante como ele é equilibrado. Eu já tentei ir para vários caminhos diferentes e pensando... Não, esse aqui é sempre melhor. Não tem. Tá? Ele é muito bem equilibrado. É... É... Você tem que tentar ir equilibrando as coisas e se adaptando às cartas que estão vindo para você. E aí escolher uma estratégia e tentar evoluir o seu submarino de acordo com aquilo ali. Tá? Muito legal. Muito bonito. Um jogo também rápido que vai fazer muita vista na mesa e vai atrair a criançada e também muitos adultos aí para a jogatina. Tá certo? Então é isso daí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.